Essa semana, um vídeo bizarro mostrando dois animais gigantescos lutando pela sobrevivência fez muita gente ir à loucura com a possibilidade de ser real. Mas será que é? Vem comigo nesse vídeo descobrir a verdade sobre a águia que pescou um tubarão. Meu nome é Rafael e você está no Universo Inexplicável. E eu já aproveito para convidar você, amante dos mistérios do nosso universo, a se inscrever e ativar as notificações para não perder nada do que rola aqui no canal. Peço também seu apoio curtindo e compartilhando esse vídeo. Muito obrigado e bora encarar as criaturas gigantes. O vídeo que você verá agora foi gravado por uma mulher chamada Ashley White que estava no 17º andar de um hotel de frente para a praia de Myrtle Beach, na Carolina do Sul, Estados Unidos. E aí O que você vê? Flappin? Vamos lá. O vídeo teria sido originalmente postado afirmando se tratar de uma águia pescando um tubarão. E logo o povo começou a compartilhar enlouquecidamente acreditando que as imagens eram reais. E realmente são, mas nem tudo é o que parece nesse vídeo. Apesar de ser autêntico, o ângulo de onde foi filmado faz parecer que os animais são bem maiores do que realmente são. A águia do vídeo, por exemplo, foi identificada como da espécie águia pesqueira, que chega no máximo 65 cm de comprimento quando adulto. Já o tubarão capturado, na verdade é uma cavala espanhola, que pode medir até 45 cm de comprimento. Então, apesar do vídeo ser totalmente autêntico, os bichos não chegam nem perto de serem gigantescos como parecem na filmagem. E sabe o que isso significa? Que já podemos ficar tranquilos que criaturas gigantescas não são o próximo passo que 2020 planejou pra gente. Talvez lá pra novembro, dezembro, quem sabe? Mas me diz, o que você achou desse vídeo? Você também acreditou que os bichos gigantes eram a mais nova de 2020? Me conta aqui nos comentários! Família Inexplicável, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir até o final, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!